Olá galerinha, galerinha está aqui o Rodrigo Abreu Pessoal, olha onde o Rodrigo está, olha Olha que lugar lindo Pessoal, é de tardezinha, nós viemos aqui Fazer uma pescaria aqui nessa barragem pessoal Da hidrelétrica, aqui do Rio Doce Aqui chama Amorés, pessoal Um abração para todos aqui que moram nesse lugar lindo aqui Amorés, olha que lugar lindo pessoal É de tardezinha, nós viemos aqui pescar E vamos acampar aqui hoje pessoal Aqui é o meu ponto de pesca Montei ali o lugar que eu vou pescar aqui amanhã E já tem umas varas aqui armadas Vê se eu pego alguma coisa aqui à noite E ali tem uma ponte pessoal, olha Está passando um carro lá, olha Olha lá E eu estou aqui pessoal acampando aqui com o Pedro Avelino Pescador Ele também tem um canal no Youtube, o vídeo dele é muito bom lá De pescaria E aí ele, semana que vem eu vou começar a fazer Entrar nas panhas de café pessoal Aí eu não vou ter prazo para Para pescar não Aí hoje eu resolvi Fazer esse acampamento aqui Dar uma pescadinha para distrair a mente né Porque quando começar a safra aí Não tem prazo para isso não Aí resolvi fazer o videozinho aqui Mostrar para vocês pessoal Aqui larguei mais uma vara aqui Uma carretilha armada para pegar traíra Olha que lugar bonito pessoal Olha aí Tem uns Umas gaiolas aqui Que a hidroelétrica fez para parar a capinha E aí estourou Espaiou para todo lado E virou uma chocadeira de peixe Né Os peixes Ficam muito aí Chocando aí Então é isso aí pessoal Vou estar mostrando aí um pouco aí Do nosso acampamento aqui E a paisagem linda aí Que lugar mais lindo Essa pedra Eu sou encantado com ela Olha que coisa linda Então é isso aí pessoal Você vai estar acompanhando nós aí até Nesse vídeo Até nós ir embora aí Beleza Mas primeiro deixa um joinha Se inscreve no canal Para estar ajudando aí O Rodrigo Abreu Apicultor Para vocês Estar animando eu A cada dia mais Fazendo os videozinhos aí Para vocês Beleza Então é isso aí pessoal Bora lá Eita Coisa boa Coisa boa Olha o Pedrão aí Pedro Velhinho Pescador aí O homem é bruto Gente Fazendo um pouco Uma chocadeira Eita Nós Vamos poder assar Uma carne aqui Refletor aí Tranquilo Vamos comer uma carne assada Para nós dormir Né Pedro Pega uns peixinhos amanhã O acampamento está aí O que mais A conta Vamos pegar uma carne Para nós Eita Nós Aí galera Agora vamos Fazer churrasco Para nós comer Forrar a barriga Eita Nós A carne A carne assada Na bela Do rio É bom demais Vai Aí galerinha Estamos aqui Pessoal Fazendo um churrasquinho Aqui Para nós Forrar a barriga Olha aí Que chique Aí ó O Pedro Mais varoto Está ali buscando Os camarãozinhos Pegando os camarãozinhos Para nós pegar Os tucunaré Aí amanhã Vamos ver Se aqui Se nós vamos pegar Né Olha pessoal O refletor Que eu uso Para Mexer com a abelha A noite Olha que chique Carregada na praia Solar Pessoal Alumeia duas noites Pensa não é coisa boa Olha aí Como é que clareia Tudo Acampamento Aí ó E amanhã de dia Eu vou estar mostrando Para vocês aí Como que esse lugar Aqui é lindo Pessoal De manhã Olha lá O carro Encosta ali Olha a estrada E aqui As pedras Aí debaixo De uma ave Filé Olha aqui A ave Um lugar muito Top aí Para acampar Fazer um churrasquinho E é isso aí Não 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 Segura Não 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 Vai Vá 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 Só Pegar O Vá Olha vamos guardar Tente aqui na garrafa. Vamos lá. O fogo foi até generoso, não é? Acabou na hora, né? Esse é o qual do o que? Esse é o qual do o do para passar cuia, não é? Para passar cuia, não? Com o menino aqui. Essa qualidade do coador para passar cuia, não? Está mais calmo que ontem. Ontem estava fazendo zoeira. Você lembra como é que estava ontem? Só que a água, aqui que eu falei, a água baixou e ela não voltou. E aí, galerinha? Estamos aqui, acampado, né? Deu de ontem. Fazendo a pescaria. Agora eu estou fazendo um almoço aqui, ó. Um almoço rápido aqui para poder nós não perder tempo na pescaria. Aí, pessoal. Cortei bacon com carne que sobrou do churrasco ontem. Agora eu vou dar uma fritada ali, ó. E depois jogar o macarrão que já está cozido em cima. Será que vai ficar bom? Vamos lá. Comida de marcha aí do Rodrigo Gabriel, aí, ó. Eita, nós, olha aí. O galvinha álcool. Perigoso, hein? Tem que tomar cuidado. Aí, ó. Ai, que lugar bonito, pessoal, aí. Linda. Pedro, velhinho do pescador, está pescando ali, ó. Como é que está a pescaria aí, Pedro? Hoje está fraco, hein? É, choveu muito nas cabeceiras, ó. Tem muito mato descendo ali, ó. Aí está osso da pescaria hoje. Está pegando nada, não. Mas, pelo menos, divertindo. Nós estamos comendo carne assada. Ó, ontem nós comemos aqui à noite. Já desmontamos o acampamento. Nós vamos embora. Até se viram à noite. E fazer o rango aí, para nós irmos embora com a barriga cheia, ó. O bag tem gordura, pessoal, ó. Eu só vou jogar o macarrão para o riba. Eita. É isso aí, ó. O macarrão já está cozido. É, pai. É isso aí. Parece que sim, ó, pai. O que ele está cheirando, hein? Ah, Jesus. É, é isso aí, ó. Pessoal, eu acabei de fazer o almoço. Olha aí. Filé. E sobrou fogo ainda, ó. O Pietro não está acreditando que eu fiz, não. Primeira vez que eu faço. Dizer que vai vir cá para ver se está pronto. E é isso aí. Você está doido? O almoço está pronto. Olha, mano, olha aí. Olha o que você fez o treino. Pensa no treino que ficou bom. Você está doida. Olha o garoto. Está gravando, né, gente? Olha, pelo menos, olha aí. Você sabe que o Rodrigo Está fazendo o treino que o troço está quando é bom? Ontem nós comemos com carne assada. Agora é muito no miújo com bacon e carne assada também. Muito bom. Comer para ir embora, porque hoje é só piranha. Não, não, não. Está comendo? Está comendo? Está comendo? Está comendo? Uma delícia. Pelo menos comer, né, Pietro? Mas pescador é assim mesmo. Tem o dia da pesca e tem o dia do... Ontem era o dia, né? Ontem era o dia e ainda não tinha isso. Não tinha nada. Bom, você pega para o camaralhinho no capricho mesmo. O seu tabu tinha pegado tudo aqui, né? O Sago está me pegando a garrafa que ia estar aqui, né? O Sago está me pegando a garrafa que ia estar aqui, né? A gente pegou lá no... A gente tirou a bolita, olha aí. E o rio... A tirinha não acaba derretida. Aí, pessoal, ó. Vamos almoçar. Aí, galerinha. Galerinha, nós estou pescando aqui, ó. Debaixo da ponte, olha que chique. Pessoal, está muito ruim hoje devido à água muito suja. E aí, eu nem estou filmando, pescando, não. Mas para ficar sem conteúdo aí, né? Para o canal, eu mostro toda a realidade do meu dia a dia. É, ó. Está com minhas varinhas aqui tudo armadas com camarão, pessoal. Aqui, ó. Vou buscar aqui para vocês aí, ó. Aqui, ó. Camarãozinha, ó. Vivo. Para pegar tucunaré, pessoal. E acabei de pegando um aqui já. Peguei um aqui, bacaninha. É... Está dentro desse quadro aqui, ó. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês. Eu peguei pelo menos um agora, que eu peguei um. E diz que quando pega um, tem mais por perto, né? Mas já tem uns cinco minutinhos. Não bateu mais, não. Tem uma, duas, três, quatro varas de anzol. Quatro com essas que eu estou com a mão aqui. As outras armadas. Tudo com camarão vivo. E não pegou ainda, não. Então, é porque está muito ruim mesmo. Quando está bom mesmo para pescar, pega bem mesmo. Pega bem peixe. Mas é isso aí. Só para vocês. Vem mais um videozinho aí, né? Vamos pescar. E não pegamos nada. Mas é isso aí, pessoal. Camarão, a gente pega, pessoal. É à noite. Por isso que nós viemos ontem à noite. De dia, não consegue pegar. E a gente pega com isso aqui, ó. Aqui, ó. Com esse saquinho aqui, com a dozinha. A gente vai passando nas beiradas e vai pegando. E eu consegui pegar aí uns 20. Uns 20 camarãozinho. Está aqui, ó. Fica aqui nessa vozinha aqui, ó. A gente enche d'água. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. É, pessoal. Aí. Aí mantém eles vivos aí para pescar. Depois que a gente vai embora, a gente faz só o texto de novo. Aí, que chique. Legal, né? Dá para a gente pescar. Se estivesse pegando peixe mesmo, a gente pegava aí uns 10 a 15 tucunaré. Vou aproveitar e vou mostrar o que eu acabei de pegar para vocês. E que bonito o tucunaré. Olha. Olha, pessoal. Lindo, olha. Amarelão. Esse é um tucunaré aí de, mais ou menos, dá um quilo, mais ou menos. Está vendo que chique? Aí a gente mantém eles aí vivos. E olha que lugar bonito, pessoal. Nossa famosa Rio Doce. E aqui é Amoregs. Bem longe de casa. Viu, pessoal? Daqui lá na minha casa dá 280 quilômetros de distância. Muito longe. Mas vale a pena uma vez por ano a gente vir fazer isso aí. Uma vez ou duas vezes por ano, né? Olha aí as colunas. Chique demais essa ponte. Dizem que essa ponte dá mais de 80 metros de comprimento. É bem longe, viu? Mas é isso aí, pessoal. Vamos ver o que vai dar aí até de tarde. Aqui é uma ponte, passa carro. Toda hora aí. E é isso aí, pessoal. Bora pescar. Acabou tudo? Pronto? Agora é embora, hein? Partiu. Nós lá vamos embora. Não pegamos peixe. Acampamos aí. Olha o carro está aí. E o Aroldo lá vai indo embora com o bote. Que ele pega ele lá de lá, olha. Tem que atravessar. E o Aroldo, ele lá vai embora aí, olha. O homem é bruto, olha. Pescador fanático. Pegou uma varada de peixe. Mas é porque tinha um bote e ia para o outro lugar, olha. Agora nós vamos pegar o carro aqui, pessoal. E vamos esmarrar o bote dele ali em cima, para nós ir embora. Não, peraí, deixa eu colocar aqui. Esse já mudou. Ah, não. Está certo. O motor está levando para aí. Tira a garrafia. Tira lá atrás. Vê que se fica bonito. E o colete. Essa é a almofada, pode. Rapaz, a água aqui é paradinha, Aroldo. Está aqui o panão? Então é isso aí, pessoal. Agora nós estamos partindo para a casa. Agora nós estamos indo embora, olha. O carro está equipado aqui. Agora nós vamos para o outro lado. Para poder pegar o bote dele aí. Então é isso aí, pessoal. Aqui, olha. Um lugarzinho muito bom. Onde é que nós acampamos aqui, olha. Fizemos o acampamento. Mas não tivemos sucesso. Mas divertimos para caramba. Batemos muito papo. E é isso aí. Não é só pegar peixe que está valendo. Pessoal, então é isso aí. Agora estão indo lá. Para pegar ele lá. Para estar pôndo no bote aí no carrinho. Para poder estar indo embora. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Pronto, eu vou pegar o outro. Fala isso aí. Cadê a outra, hein? Deve estar lá no meio do estrelinho lá dentro.